O tema é não sei por onde começar a pagar as minhas dívidas por um valor até três vezes menor. Bora desenroscar esse enrosco? E a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é assim, tem dia que eu sento nessa cadeira aqui pra trabalhar e tem tanta coisa pra fazer que adivinha qual é a frase que sai da minha boca? Jesus amado, tem tanto trabalho que eu não sei nem por onde começar. Então assim, não sei por onde começar, eu costumo dizer que é uma dor universal. Todos têm essa dor, todos em algum momento já se viram diante de uma situação e falaram assim, meu Deus, eu não sei por onde começar. Então eu entendo você, a primeira coisa que eu quero te dizer é que não, hoje eu não vou dizer que você tá errado, que você tem que mudar sua cabeça. Não, não saber por onde começar faz parte. Você acha que um bebezinho, quando ele vai comer pela primeira vez, ele sabe comer? Não, aí a mamãe vai lá, pega a colherzinha, leva. E o que é importante você entender? Então vamos lá. O que não é não saber por onde começar? Vamos entender isso? Primeiro, se você não sabe por onde começar, não dá pra confundir não saber por onde começar com desculpa. Então, tia Daji tem que explicar isso pra vocês. Ó, uma coisa é você não saber por onde começar. Falar assim, Daji, eu ligo no banco primeiro, eu reclamo no Bacen, eu ligo no banco, o que que eu faço, Daji? Eu pago a Giotta, eu tiro a tarifa, o que que eu faço primeiro? Aí, ok. Aí é uma pergunta. Agora, não dá pra confundir, eu não sei por onde começar com, ó céus, ó vida, aí eu tô tentando, mas sabe o que que é? Aí, esse final de semana me deu uma dor de cabeça, aí sei lá, esse final de semana eu tava afim de gastar. Aí, eu entrei lá no site, mas eu tô tentando, viu? Então, o que é importante que você entenda é que não saber por onde começar é normal, mas não confunda não saber por onde começar com desculpas. Depois disso, a gente tem que pensar assim, não sei por onde começar, por onde eu começo. Então, depois do eu não sei por onde começar, esse próximo passo é comprometimento. É escrever num papel, é pegar um caderno assim e falar, eu me comprometo. No meu curso, tem uma página onde os meus alunos assinam um comprometimento. Eles assinam, eles têm que, esse dia um aluno me mandou a foto. Ele falou, Daji, eu achei que dava pra fazer seu curso sem imprimir a postila, mas aí você falou pra eu assinar. Quando eu sento pra trabalhar aqui, eu tô tão comprometida com vocês, que tem dias que, esses dias eu passei mal numa live, ninguém viu, né? Mas eu passei mal, eu tava passando mal, eu tava suando frio, assim, ó, e ninguém percebeu. Por que que ninguém percebeu? Porque eu tô comprometida. O dia que eu paguei minhas dívidas, eu falei assim, cara, que ninguém mais passe pelo que eu passei. E eu vou ter que começar a fazer isso de algum jeito. Pedi demissão do banco e comecei a trabalhar com consultoria financeira. Então, assim, ó, a parada é você saber, assim, o que é comprometimento? Uma das coisas que eu faço muito pra ensinar é pegar, ó, comprometimento, significado. Eu jogo no Google a palavra e pego o significado dela. Pronto. Ato ou fato de comprometer-se? A palavra comprometimento tem origem no termo em latim compromissus, que significa fazer uma promessa recíproca. Comprometimento tem a ver com dar o melhor de si. Comprometimento tem a ver com tentar até dar certo. Comprometimento tem a ver com não desistir. Comprometimento tem a ver com essas coisas. E o primeiro passo da decisão, do comprometimento, é você enxergar que não há outra opção. Não existe essa opção onde não dá certo. Não tá tendo essa opção senhora. Esse é meu meme, né? Quando você liga no banco e o banco fala assim, posso, tem como negociar minha dívida? Não tá tendo essa opção senhora. Então, comprometimento é você olhar pra sua situação financeira, igual eu tô olhando pra essa régua aqui e falar assim, senhora situação financeira, não tá tendo essa opção de desistir. Você vai ficar no azul esse ano ainda, porque eu tô comprometida. Entendeu? É você olhar pro teu problema e falar assim, não importa o que aconteça, eu vou até o final. Não importa até o que aconteça, eu vou até dar certo. O que que acontece? É brincadeira, mas assim, dentro do meu curso eu fico acompanhando a redução das dívidas dos meus alunos, né? Eles vão me mandando a dívida no momento que eles entraram, é tipo um programa de emagrecimento, que você entra e você pesa, e depois você fica indo lá no consultório pra pesar. É igualzinho aqui no meu curso, eu vou fazendo a trilha deles, né? E aí, o que que acontece? Uma aluna me mandou uma mensagem. Aí ela me mandou assim, Dá, já aconteceu X, Y, Z. Eu tenho alguns hábitos aqui no meu curso, e normalmente eu ligo pros alunos que entram. Eu sempre ligo, normalmente pros primeiros, eu costumo ligar. E aí eu liguei pra essa aluna. Por que que eu liguei pra ela? Porque eu abri a inscrição pro meu curso 8 horas da manhã, e 8 e 10 ela já tava no curso. E aí eu liguei pra ela. Eu liguei pra ela e falei, Camila, seja muito bem-vinda ao Mais Dinheiro Zero Dívida, como é que você tá, tal. E aí ela falou assim, Dá, já não aguento mais não saber o que fazer com as minhas dívidas. Então assim, ela deu o passo 10 minutos depois que eu abri a inscrição. E não é sobre o meu curso, é sobre ela. Ela falou assim, Dá, já perguntei, como é que você me conheceu? Aí ela falou, ah, um desses patrocinados do Instagram, tal, eu te conheci, eu não lembro se o dela foi isso, ou se ela te conheceu por uma amiga. E aí ela falou assim, Dá, já eu quero resolver. E aí é muito curioso, porque ela precisa entender de número, ela é farmacêutica. Hoje eu tava conversando com ela, ela falou, ah, eu não entendi essa parte. Aí eu falei, eu sou farmacêutica, eu entendo de remédio. Eu falei, não, eu tô falando daquele documento tal. E aí a gente tava conversando, e aí ela conseguiu reduzir a dívida por 32 mil reais. Aí você fala assim, Dá, já o que ela fez pra reduzir a dívida? Um catatal de coisa. Ela é minha aluna há um mês e... Um mês e... É um mês, um mês, um mês. Ela é minha aluna há um mês. Liguei pra ela e falei assim, Sabe o que é legal? É ver o quanto que... O que eu falo nas lives é real. Porque ela tava tão comprometida, tão comprometida, que ela teve um resultado gritante. Por que que eu tô trazendo o caso da Cami aqui? Porque ela me mandou a mensagem falando dos 32 mil que ela vai economizar com essa mudança que ela fez. E aí eu falei pra ela assim, O que que isso significa pra você, né? Eu perguntei pra ela. E aí ela falou assim, Ah, eu cheguei em casa ontem, eu abri um vinho, comemorei. Aí eu falei assim, porque isso é uma outra coisa que eu ensino também, celebrar as pequenas vitórias. E aí ela falou assim, Aí eu falei assim, Ó, já dá pra tomar seis vinhos com a economia que você fez por mês, né? Porque no mês ela vai economizar 300 reais e no contrato inteiro dá 32 mil reais, a diferença do valor da dívida dela que diminuiu. E aí eu falei pra ela assim, Na verdade, dá pra comprar seis garrafas de vinho por mês. Mas eu faria uma viagem pra uma vinícola na Itália. Porque quem gosta de vinho, eu gosto de vinho. É o sonho é conhecer uma vinícola, né? Conhecer aonde faz o vinho mesmo, né? E aí assim, não tem, não é sobre o dinheiro. É sobre a conquista de você falar assim, Agora eu mando do meu dinheiro. E mais do que isso, de você ter se comprometido e ver o resultado. Então, quando eu falo do comprometimento, é porque agora você tá aí, você ainda não é meu aluno, talvez você chegou no meu conteúdo há pouco tempo, talvez você nem sabe direito se eu sou mesmo a melhor pessoa pra te ajudar, você ainda tá me namorando, falando assim, Nossa, será que eu boto fé nessa menina? Será que eu não boto fé nela? Será que ela é louca mesmo? Um dia ela tá de preto, outro dia ela tá de amarelo. Um dia ela tá de coca, outro dia ela tá de rabo de cavalo. Será que essa menina vai me ajudar mesmo? Talvez você esteja nessa situação aí, né? E eu sei que tem pessoas que ainda estão estudando, entendendo, decidindo, e eu sei que tem uma série de crenças. Crenças é, certezas absolutas que você tem na sua cabeça. E você tá tipo assim, ó, a única coisa que você enxerga é, eu não sei por onde começar, meu marido não me apoia, a pandemia, e você tá cego assim, e você tá olhando por um buraquinho tão pequenininho assim, e falando, eu não sei por onde começar, o coronavírus, socorro! A Camila acabou de economizar 32 mil reais sem gastar um real. Um real. Sem gastar um real. Só seguindo o manual. Basicamente isso. Porque é técnica de negociação, é técnica de paquera que eu falo, é paquera. É você botar o banco num lugar que fala assim, meu querido, ou você vem, ou eu vou. Literalmente assim, sabe? E com essa alegria. Vocês acham que eu botei amarelo porque eu tava de bom humor? Não é, porque eu queria falar pra vocês que sair das dívidas não precisa ser pesado. Eu gosto de usar preto, tá? Eu gosto de usar preto. Eu tava de preto, inclusive, antes de... Eu troquei de roupa pra falar pra vocês. Porque assim, não precisa ser sofrido, não precisa ser pesado. Eu sei que você não tem dinheiro, criatura de Deus. É por isso que eu tô aqui. Porque se você tivesse dinheiro, sabe o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos aqui com uma taça de vinho, nós estávamos aqui com uma taça de vinho falando de investimento. Então assim, ó, se você tivesse dinheiro, não precisava vir aqui, criatura. Aonde que tá o seu dinheiro? É isso que eu quero te perguntar. E eu vou te responder. Você tá sem dinheiro porque você tá pagando juros pra agiota. Você tá sem dinheiro porque você tá pagando juros absurdo, abusivos pro banco. Você tá sem dinheiro porque você não sabe ler um contrato. Você tá sem dinheiro porque ninguém te ensinou a educação financeira. E você às vezes gasta um dinheiro que você nem imagina com uma coisa que não precisava ser cara daquele jeito. Então, a grande questão é que eu sei que você não tem dinheiro. Seu marido não te apoia? Seu marido é gastador? Seu marido não sei o que lá? Sua esposa não sei o que lá? Você casou com essa pessoa? Ela era tão diferente assim? Quando eu falo que comprometer-se é comprometer-se porque eu não mando ninguém separar e eu falo assim vamos arrumar. Vamos arrumar. Se diz eu pedir pra minha aluna me manda uma foto do casal que eu não quero ver ninguém brigando. E começa a vir. A maior conquista das minhas alunas normalmente é trazer o marido. E por exemplo, não por palavra. A palavra, ela não arrasta. O que arrasta é o exemplo. É você fazendo. A minha aluna contou aqui no Dage Me Ajuda que ela começou a ligar as aulas. Tipo assim, finge que eu tô assistindo a aula e é pra ele começar a escutar. Então assim, a grande questão é você entender que todas essas coisas que você tem na sua cabeça que é esse coisinha assim fechada que na verdade não é nem assim. É assim ó. Um olho tá cego e o outro tá aqui. E eu vou dar o exemplo da minha aluna Débora que só tem 5% da visão. Se a Débora que tem 5% da visão faz o que tem que fazer e tá fazendo o que ela tem que fazer até dar certo, por que que você não vai fazer, criatura? Por que que seu caso é tão complicado? me diz como é que pode não ter solução se a gente resolve dívida de 350 mil reais aqui como é que eu não vou resolver uma dívida de 15, de 20, 50, 100? Eu devia 100 mil quando eu tinha 24 anos. Eu paguei. se eu conseguir vocês também conseguem. Dívida a gente paga. Aí eu concordo quando vocês falam assim é só arrumar o dinheiro. Beleza? Depois que você já renegociou tudo que você já fez tudo que você podia fazer pra largar de ser assaltado pelo mercado financeiro, por agiota, por tudo de ruim que tem aí fora pra tirar o seu dinheiro do seu bolso que é exatamente porque que você tá sem dinheiro aí a gente vai arrumar dinheiro pra pagar. Beleza? Aí concordo com você vai chegar um momento tem um momento que o dinheiro que precisa mas esse dinheiro já tá aí. Eu sempre pergunto assim tem dois tipos de pessoa que me seguem aqui. Eu suspeito que as pessoas que me seguem aqui trabalham. Trabalham, tem família, boca pra sustentar, boca pra alimentar, conta pra pagar. Eu suspeito que são essas pessoas. Se você fica jogando videogame o dia inteiro aí realmente talvez eu não consiga te ajudar. Mas se você até porque se você jogava videogame o dia inteiro então eu vou te mostrar que não é bom isso que pro futuro tem que fazer diferente. Então assim, mas as pessoas que me seguem elas trabalham elas tem renda elas se esforçam elas vendem coisas elas saem cinco horas da manhã tem uma aluna que vai trabalhar três horas da manhã ela é cobradora de ônibus e ela vai todo dia e ela assiste a aula e ela tá aqui comprometida eu falo cara, não é possível que as pessoas acham que o caso dela é tão complicado assim eu tenho aluna de todo nível financeiro que vocês imaginarem gente que ganha mil gente que tá sem emprego gente desempregada que pegou o FGTS e pagou o curso eu tenho uma aluna que pegou o FGTS e falou eu vou pagar esse curso depois eu vejo o que eu faço da minha vida o que separa você dos resultados que eu trago aqui pra vocês dos meus alunos é uma coisa chamada comprometimento de falar cara, eu não sei o que vai acontecer mas eu vou sair da dívida eu vou resolver minha vida financeira se aquela menina ela tá falando que dá pra pagar até três vezes menos eu também quero porque o resultado que a minha aluna conseguiu caramba é possível e não foi tão difícil não ela fez isso sentada na cadeira dela e-mail pede documento faz uma reclamação aqui faz um negocinho ali pronto uma mágica acontece e não é mágica é método é metodologia é passo a passo que não é fácil eu não digo pra ninguém que sair das dívidas é fácil eu não digo também que é pra todo mundo porque não é pra quem tá verdadeiramente comprometido com a própria vida o jeito errado de começar é você usar uma palavra olha infame eu odeio essa palavra que é tentar tentar eu tô tentando tenta tenta apertar um coraçãozinho aí tenta não tem como tentar ou você aperta ou você não aperta ou você decide sair das dívidas ou você não está decidindo eu sempre quando eu me converti eu sou evangélica de batismo eu lembro que tinha um versículo e eu era de uma igreja bem tradicional que falava ou você está em Deus ou você está no mundo não tem como estar nos dois lugares eu achava engraçado isso tem um filme que falava que o desejo é um amor pra recordar que a menina falou que o sonho da vida dela era estar em dois lugares ao mesmo tempo só na divisa do estado botar um pé pra um lado e o pé do outro porque não tem nós não somos onipresente onipresente é só Deus quando você decide quando você decide que você vai fazer não é a palavra tentar some do seu dicionário não existe tentar não existe tentar eu vou fazer até dar certo eu vou fazer até dar certo eu vou fazer até dar certo ponto o que tem que fazer tem que ligar pra onde tem que entrar na justiça bora entrar manda aqui que eu bato no peito e faço o gol é tipo isso entende então a hora que você consegue abrir tua mente e falar assim então quer dizer que mesmo que eu não saiba nada de número que eu seja um zero esquerda que mal sabe abrir o celular porque tem gente que se sente assim eu tenho uma aluna que ela falou assim ah idade eu tenho medo de não saber mexer eu falei se precisar eu vou aí na sua cidade abrir esse computador tá lá conseguindo tá lá conseguindo fazer o que tem que fazer tem um pouco mais dificuldade tem porque tem gente que tem facilidade com número tem gente que tem facilidade com escrita tem gente que tem facilidade com cada coisa cada pessoa tem facilidade com uma coisa mas todo mundo consegue e pra mim eu fiquei com algumas coisas muito claras na minha cabeça se minha aluna consegue fazer o curso com 5% da visão qual que é a sua desculpa fala pra mim porque é isso que eu falo não saber por onde começar é uma coisa dar desculpa é outra idade pelo amor de Deus me fala logo por onde que eu começo primeira coisa que você vai ter que entender que você vai ter que escolher um método você vai ter que escolher uma metodologia hoje inclusive eu tava resolvendo uma questão e pensando assim eu não mudo o meu método por nada nesse mundo ele não é melhor que o método do Cerbasi ele não é melhor que o método da Natália Arcuri ele não é melhor que o método da Luciana Fiodo do Tiago Nigro do Bruno Perino ele não é melhor e nem pior ele é o método que eu testei comigo e que deu certo com os meus alunos que envolve pilares que envolve você trabalhar a sua mente você trabalhar a sua linguagem a sua postura e trabalhar a futricagem nas dívidas que tem que fazer o trabalho que tem que fazer porque tem um trabalho então quando eu falo pras pessoas assim Daji mas eu não tenho dinheiro pra escolher um método eu te pedi dinheiro agora não tô te pedindo dinheiro tô te dando uma aula gratuita ontem eu falei com uma seguidora no inbox que eu falei assim ela falou como que eu faço pra ver a aula aí eu falei assim é no Instagram venha aí ela me respondeu sabe o que eu não tenho dinheiro aí eu falei criatura primeiro eu sei que você tem dinheiro você não tem dinheiro senão você não tava aqui eu não tô procurando investidor eu tô procurando quem tá com dívida e segundo a live é gratuita eu não te cobrei nada ainda eu não te cobrei nada só que a pessoa tá tão fechada eu não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro vocês sabem qual que é a frase que eu mais escuto nesse Instagram 24 horas por dia eu não tenho dinheiro você não tem dinheiro eu sei que você não tem dinheiro você não tem dinheiro porque os bancos emprestam dinheiro pra você porque você sabe que você oito pessoas não vão pagar e duas vão pagar então de dez pessoas o banco sabe que oito não vão pagar e duas vão pagar aí ele carca o juro nas duas e aquelas duas fica ali com aquele jugo com aquele fardo nas costas carregando aquele fardo aí a escravidão acabou acabou nada porque quem não tá porque isso é uma escravidão é uma escravidão financeira então o jeito certo quando eu falo que é escolher um método é você falar assim eu vou escutar isso aqui eu vou dar um exemplo pra vocês eu trabalho com marketing digital tem um monte de gente que ensina marketing digital primeira coisa que eu fiz foi escolher um mentor falar quem eu vou escutar por exemplo um mentor da minha vida é Jesus eu sou evangélica eu sou cristã e eu acredito que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados eu acho que as outras religiões são ruins não é a minha é o mentor que eu escolhi pra minha vida ele é o meu mentor da minha dos meus valores eu escolhi isso quando eu tinha dezesseis anos fui lá batizei aceitei Jesus tem gente que não acredita que Jesus existe é de outro lugar e tá tudo certo ninguém precisa concordar ou discordar um com o outro mas quando você escolhe um método pra você sair da dívida você vai começar a escutar tem muita gente que fala assim Daja eu me identifiquei com você porque você não manda cortar gasto falei claro é porque esse método não funcionou comigo não funcionou comigo ficar anotando gasto funcionou comigo aprender a usar o dinheiro aprender que eu comia uma comida ruim pagava 12 reais e que eu podia levar marmita e pra mim funcionava porque eu já resolvia dois problemas ao mesmo tempo já emagrecia e economizava mas essa coisa de anotar gasto comigo nunca funcionou eu tentava mas eu não conseguia outra coisa que não funcionou comigo era tentar negociar com o banco porque o banco era meu chefe tentar negociar na amizade na broderagem não funcionou porque o banco não cedia ainda mais eu sendo funcionária que eles tinham meu salário na mão deles lá pra descontar e que tinha uma cláusula do contrato ainda que não podia atrasar então quando eu quero dizer pra você escolher um método escolher um mentor é porque basicamente você vai ter três caminhos pra começar e é aqui que começa a tua jornada é você escolher um desses caminhos e seguir primeira coisa finge que você não me conhece é você esquecer que você tem um problema tipo isso primeira coisa primeiro caminho opção imagina eu quero que vocês literalmente imagina na cabeça de vocês a cabeça da gente é muito boa pra imaginar imagina que você tá na frente de uma estrada se você puder fechar o olho fecha o olho e você tá numa estrada imagina aqueles desenhinhos três caminhos assim ó três caminhos imagina que você tá nessa estrada você quer sair das dívidas então imagina que os três caminhos vão tá dizendo assim sair das dívidas e aí agora você vai ter que escolher qual caminho que você vai escolher o primeiro é continua com as coisas que você acredita que seu caso não tem solução que você não tem dinheiro que não vai ser porque você nasceu pra ser pobre que dinheiro não traz felicidade todas essas coisas aí que você não precisa de muito dinheiro pra ser feliz que depois da pandemia você resolve sua vida financeira afinal de contas o banco deu alongamento de prazo a caixa econômica suspendeu o financiamento e aí o parcel a fatura do cartão daqui 12 meses tudo vai tá diferente e aí eu falo sempre pras pessoas se você vai escolher ir por esse caminho que é fingir que você não tem um problema ou então continuar acreditando nessas desculpas essas rapadas que você tá dando pra não resolver para de me seguir porque é muito sofrimento você ficar seguindo uma educadora financeira se você decidiu continuar acreditando nisso e aí eu falo pras pessoas olha eu não tô atrás de seguidor eu tô atrás de gente que quer ter resultado porque quanto mais resultado você tem mais eu cresço aqui é quando a maré sobe pra um sobe pra todos então conforme vocês vão avançando eu vou sendo conhecida porque as pessoas contam ó segue aquela menina toda vez que uma pessoa que é hater que chama que comenta uma coisa idiota no meu facebook eu aqui cara eu vou lá pago e bloqueio tipo assim meu segue o teu caminho vai ser feliz com as suas desculpas de que você não tem dinheiro de que seu marido não te apoia de que a sua vida é muito difícil e ó céus ó terra eu não posso te ajudar eu não tenho como ajudar uma pessoa que não tá comprometida não tem é impossível minha mãe falava quando eu brigava com meus irmãos lá ela falava quando dois não quer um não briga meu irmão nunca me bateu sozinha eu sempre fui pra cima junto também às vezes ele me batia mas aí eu revidava né porque é isso quando dois não quer um não briga sozinho beleza então assim qual é o segundo caminho Daji o segundo caminho foi o caminho que eu trilhei o segundo caminho foi o que eu trilhei é você falar assim ó massa ouvi um monte de gente assisti um monte de vídeo tal e eu vou fazer aqui vou resolvendo inclusive a minha aluna Celina teve o disparate de me falar isso e aí normalmente quando a pessoa me fala isso ela fala assim então Daji eu vou eu vou seguir assim mesmo que eu tô fazendo assim assim é fazer sozinho e por que que eu sei que fazer sozinho é horrível por que que eu sei que fazer sozinho é horrível porque sozinho você começa então assim a grande questão é quando você vai sozinho é muito sofrido eu fiz isso louca é o meu maior arrependimento dessa vida e pode ser pior tá porque quando eu sair das dívidas esse comportamento de sempre ficar escolhendo eu sou boa eu resolvo de não pedir ajuda me atrapalha até hoje vira e mexe eu falo assim pera esses dias mesmo eu tava precisando furar um negócio aqui eu falei ai vou comprar uma furadeira vou aprender a furar sozinha meu eu mal sei bater um prego eu tentei bater um prego não consegui hoje tá aqui um terror o prego tem coisa que a gente sabe fazer sozinho tem coisa que não cuidar de dinheiro é fácil sozinho cara é possível vai demorar mas é possível então assim é você olhar e falar não eu vou fazer sozinha e vai lá eu acredito que é possível e é pra essas pessoas inclusive que decidem fazer sozinha que eu tenho um monte de vídeo lá na internet ai vai ter que ficar pescando pegando uma informação aqui pegando uma informação aí pegando outra aqui pra tentar juntar o quebra cabeça e por que que eu falo que começar com um método e começar com um mentor é mais fácil porque simplesmente você vai ter um mapa e você vai preenchendo é tipo caixa de quebra cabeça vem o desenho lá na frente ó o desenho é esse o que que eu falo pros meus alunos ó vocês vão seguir aqui eu vou explicar pra você o passo a passo não é tão complicado não o que que vai acontecer depois que você se compromete aquele teu olhar de assim ó ai meu caso é muito complicado eu não sei por onde começar se abre aí você peraí agora eu sei que é possível eu acredito que eu também posso eu me comprometo a seguir essa estrada aqui e eu decido ir junto eu não quero andar sozinho não porque quem anda sozinho é mais perigoso né então assim e a chance de você demorar muito é muito grande aí beleza aí você vai entender qual o momento que eu tô qual que é o tamanho da minha dívida primeira coisa é descobrir o tamanho da dívida descobrir o tamanho da dívida aí a gente pega uma bazuca chamada conhecimento a bazuca viu não é uma arminha não é uma bazuca chamada conhecimento e eu vou te contar uma coisa ninguém pode roubar essa bazuca de você depois que você aprende ninguém mais tira de você as pessoas brincam assim ó os bens né tira meus bens mas meu conhecimento não tira ninguém tira o que tá aqui na sua cabeça a pessoa que você vai se tornar depois que você aprender a lidar com o seu dinheiro ela não tem como morrer você pode ter recaída pode pode ver uma blusinha assim e falar nossa não resisti pode pode acontece mas as chances são que você vai pegar um amor por cuidar do seu dinheiro porque não é um amor pelo dinheiro é um amor por você mesmo pela sua paz pela sua felicidade pelo seu conforto pelo teu bem estar por deitar a noite no travesseiro e falar assim putz como é bom saber que eu tenho um dinheiro guardado que se acontecer alguma coisa não vai faltar nada pra quem eu amo pras pessoas que eu amo que são importantes na minha vida pra mim então basicamente quando você decide por esse caminho você identifica o tamanho da sua dívida pega a bazuca do conhecimento e começa a tacar a dívida e vai criar um plano de quitação de dívida pra uns pode ser que a quitação da dívida vem em 3 meses pode ser que vem em 6 meses pra outros pode ser que vem em 2 anos depende do tamanho da dívida uma dívida de 300 mil reais eu não tenho expectativa que ela acabe em 6 meses não pode ter uma expectativa viajando na maionese eu sempre falo isso então assim e aí você vai trilhando o caminho vai resolvendo depois você vai aprender por que foi que você se endividou por que que naquela coisa de ganhar dinheiro e gastar dinheiro você se perdeu você achou que o limite do banco era seu você achou que era tudo junto que era só pegar um empréstimo lá parcelar por 12 por aí vai e virou uma bola de neve aí você aprendeu a mandar no seu dinheiro você vai aprender a investir você vai aprender a investir começando com 100 reais uma aluna minha que tava toda endividada falou que tá chegando nos primeiros 20 mil aí eu falei assim é realmente tem hora que até eu duvido por que que eu até eu duvido vou te contar porque eu fiz sozinha e foi muito mais difícil e muito mais demorado quando deu 3 anos e meio que eu tava tentando sair das dívidas e eu vi que eu tinha 50 mil reais eu falei assim nem sei como é que foi isso e eu sei foi com muito choro muita lágrima muito remédio pra dormir muito choro no banheiro do trabalho escondendo da família muito dizendo assim não gente tá tudo certo mas não tinha quase não tinha comida na minha geladeira eu não passei fome de jeito nenhum mas eu cheguei de mês de comer assim a semana inteira a coisa mais simplesinha que tinha porque era o que tinha tinha 50 reais se eu passar a semana era 50 reais porque era um ticket de alimentação era 50 reais e eu comecei a vender o meu ticket pra ajudar a pagar a dívida então assim eu fui pelo caminho mais tortuoso e difícil que tem hoje eu olho pra trás e falo é Deus em tudo Deus tem um propósito porque doeu hoje eu explico pras pessoas galera eu fui ó nem vou longe eu fui na van comprar umas coisas aqui pra casa eu não consigo pagar o crédito eu brinco com as pessoas eu falo não consigo se eu tenho dinheiro eu vou pagar vocês não tem ideia do trauma que é você dever 100 mil reais depois que você quitou você não quer mais ter dívida ruim então se eu tô comprando uma almofada eu não vou passar no crédito eu vou comprar no débito e tá tudo certo comprei um aspirador de pó agora eu tô terrível aqui ó passando aspirador de pó na casa inteira rapidão assim ó pra não demorar muito pra varrer né e aí eu fui lá e aí eu achei muito louco isso porque eu falei pra minha amiga tá vendo como ainda tem essa lembrança desse trauma que eu vivi porque pra mim foi um trauma então quando você entende quem é você como é que tá a sua dívida o tamanho da sua dívida pronto você vai agora eu vou te dar um exercício que é simples eu quero saber quem tem cartão de crédito quem tem alguma tarifa e quem tem um empréstimo a primeira coisa que você vai se perguntar se você tem alguma dessas coisas é quanto vai custar não fazer nada por mais um ano quanto que você acha que vai custar eu vou te dizer pra Camila minha aluna 32 mil pra Celina minha aluna 30 mil eu vou falar uma coisa pra vocês eu tava com uma dor tão forte na coluna e eu parei porque eu tava sem fazer atividade física quanto que vai custar pra minha saúde eu não fazer atividade física eu não cuidar do meu sono quanto que vai custar e aí eu falei já está custando porque como ano passado eu não fiz tanta atividade física esse ano meu corpo tá mais cansado esse ano minhas articulações tão um pouco doendo um pouco mais ou seja todas as vezes que eu não faço alguma coisa tem um custo tem um custo não fazer nada então quando você entende que o comprometimento é seu primeiro passo e escolher o caminho que você vai seguir qual vai ser o método qual vai ser o caminho que você vai seguir a coisa clareia o meu caminho começou com um livro do Gustavo Cerbasi chamado como organizar a minha vida financeira e aí o Gustavo Cerbasi escrevia no livro assim ele falou assim planos foram feitos para dar errado aí eu olhei esse cara tá de sacanagem com a minha cara né eu fui lá e assim ó eu não gostava de educador financeiro eu não sei se você gosta de educador financeiro mas eu odiava eu ficava com ódio quando eles falavam assim é fácil sair das dívidas eu queria dar um um rumo naquele YouTube mas eu escutava eu escutava e eu escutava coisa de mindset que é cabeça eu escutava coisa de crença limitante eu escutava eu escutava tudo tudo sem imaginar e aí eu falava assim cara mas como assim o plano foi feito para dar errado eu não comprei o seu livro para dar certo aí ele falou por quê você vai planejar e coisas vão acontecer no caminho e o seu primeiro passo é lembrar que você não pode desistir você tem que se comprometer com a sua vida com o seu futuro com os seus sonhos e principalmente com o seu sono porque eu não sei vocês mas eu perdi o sono por causa da minha dívida e eu falo que eu perdi o sono não era nem por causa da dívida em si eu perdi o sono querendo saber se eu ia ter dinheiro para passar o mês todo se eu eu ficava morrendo de medo de ter que passar pela situação que eu já tinha passado que é não ter um dinheiro para comprar um remédio eu passei por isso e é louco gente porque eu não ganhava eu não ganhava meio salário mínimo eu ganhava 4 mil reais mas 2.500 ia embora em parcela e aí me sobrava um pouquinho para pagar o aluguel o carro e a gasolina do carro e para comer e aí eu tinha ticket alimentação o plano de saúde o banco cobria então assim era uma vida e o pior disso é que eu ostentava uma pose de gerente do banco eu sou a gerente do banco que tem que estar sempre lisa lora e maquiada quando eu deixei meu cabelo ficar cacheado as pessoas acharam assim ai ela está em transição eu falei coitados sabem de nada que eu não tenho mais dinheiro para fazer alisamento mesmo no caso ai você vai tirar o louro mas você fica tão bonita a lora ai pois é decidi assumir que eu sou morena meu pai falou a vida inteira que a cor do meu cabelo era bonita porque o meu pai fala isso mesmo então assim tudo aquele processo passado sozinha com sacrifício com dor com sofrimento não precisa ser assim então faz a conta quanto é que custa você demorar mais tempo para tomar uma decisão de mudar a sua vida e eu acredito verdadeiramente tá que você vai ter que olhar como eu te falei para esses três caminhos que é fingir que você não tem um problema e ai para de me seguir porque é um favor que você me faz ou você vai decidir fazer o que tem que fazer ir junto para não precisar ir sozinho e o caminho que eu menos recomendo que você siga é porque foi o que eu segui doeu muito é ir sozinho é ir sozinho que vai levar muito tempo você vai bater muito a cabeça e no primeiro grito que o gerente dá você vai baixar a cabeça então assim minha aluna acabou de me mandar mensagem falando assim Dage é porque o banco já tentei várias vezes tal coisa eu falei assim e você me vai fazer um bacem agora e me manda comprovante porque realmente os meus alunos eles demoram um tempo para se encorajar porque o banco caga na cabeça das pessoas e aí eu falei para minha aluna eu falei assim cara me explica porque você não quer fazer uma reclamação ela falou eu tenho medo tipo eu tenho medo ela tem medo ela tem medo de sofrer uma retaliação olha o nível olha o nível de dependência e de desigualdade que essa pessoa tem com relação ao banco e literalmente é um trabalho de empoderamento é um trabalho de falar assim não aqui é uma relação bilateral você é o banco eu sou uma pessoa física eu sou honesto você também vamos fazer um acordo justo e se você ultrapassar o meu direito eu te pego e se eu ultrapassar o seu você me pega porque a lei está aí para todo mundo parabéns por você estar aqui de verdade e eu estou dando esse parabéns para vocês e estou dando esse parabéns para mim também sabe por quê? quando eu era consultora financeira só que eu não tinha um canal na internet eu sabia que eu podia ficar só sendo uma médica das finanças com o meu consultório bonitinho ou que eu podia vender seguro vender investimento ser assessora de investimento inclusive esse dia eu estava rindo eu falei assim nossa eu vendo produto para os outros de graça só que aí eu falei assim cara o que eu realmente quero para a minha vida quanto que vai custar essa decisão de decidir ser pequena porque eu estava decidindo ser pequena e eu sabia que Deus me fez para ser grande e não grande de aparecida de ter um monte não é isso é grande de poder ajudar mais gente eu sabia só que eu tinha medo eu achava que não era para mim eu não sabia por onde começar eu achava que meu dente era torto vocês podem ver minha boquinha é meio torta porque eu usava aparelho na época eu tinha vergonha de falar eu achava que meu cabelo não era bonito o suficiente inclusive sigo achando aí cada dia eu tento um penteado diferente para ficar bonito aqui ó aos poucos a gente vai aprendendo a ficar mais arrumadinha então assim eu tinha todas essas crenças e eu agradeço muito porque eu achei uma pessoa que falou assim você pode sim eu vou te ajudar que eu não sei se vocês conhecem que é a Ana Gabriela que falou assim vamos abrir um Instagram para você vamos começar até hoje gente às vezes eu sento assim e falo ai meu Deus será que eu vou dar conta desse negócio de internet é Facebook é Instagram é Youtube é Telegram é e-mail é WhatsApp eu tenho seis fontes de conversa com vocês né o WhatsApp é com os meus alunos mas assim às vezes eu brinco eu falo será que eu vou dar conta mas eu vou eu acordo eu respondo os meus alunos depois eu vou lá no Facebook e depois eu faço reunião e chega no final do dia eu agradeço a Deus por eu ter começado isso aí meu único arrependimento é não ter começado antes então quando você decidir cuidar da sua vida financeira eu quero te dar uma notícia boa o teu único arrependimento vai ser não ter começado antes porque eu tenho esse arrependimento eu falo imagina se eu tivesse começado a ter educação financeira com 18 anos menina não tinha gastado não tinha gastado tudo aqueles trem não tinha olha podia estar assim ó milionária já de verdade se eu tivesse se eu tivesse me organizado podia estar milionária já e eu lembro muito quando um dos meus mentores que eu fiz uma formação ele falou assim me fala um sonho que você não realizou por você não ter dinheiro e aí eu falei ah eu não tinha dinheiro pra ir no Canadá ele falou assim e onde que estava o seu dinheiro então quando eu falo pra vocês assim eu sei que você não tem dinheiro porque eu também falava que eu não tinha dinheiro que eu não ia no Canadá porque eu não tinha dinheiro que eu não comprava uma casa porque eu não tinha dinheiro que eu não viajava porque eu não tinha dinheiro eu falava sempre eu falava sempre que eu não tinha dinheiro que eu não casava porque eu não tinha dinheiro e por aí vai tudo era que eu não tinha dinheiro né é a resposta universal e de fato eu não tinha sabe qual é a pergunta que eu nunca me fiz por que que eu trabalho pra caramba e tô sempre sem grana eu não sei vocês mas já faz uns 20 dias que eu tô acordando 5 horas da manhã e eu vou dormir às 10 e tem um dia inteiro que eu faço coisas eu ligo eu falo com pessoas então eu ralo pra caramba e eu mereço ter dinheiro e você também merece só que é preciso uma decisão é preciso que você consiga acordar de manhã e falar com a sua boca eu mereço ter dinheiro e eu vou ter dinheiro essa situação atual não me representa e eu não vou levar ela pro resto da minha vida eu decido fazer diferente a partir de agora custe o que custar até dar certo leva o tempo que for e aí quando eu tô aqui eu acho muito engraçado porque é isso gente é uma coisinha de cada vez e isso é fácil não nenhum momento eu falo que fazer isso é fácil nenhum momento mas o seu primeiro passo eu prometi pra vocês que ia dizer qual que era o primeiro passo é comprometimento e de verdade eu espero que o que eu falei hoje por mais motivacional que pareça acredita não é motivacional é uma decisão é uma decisão de fazer dar certo e você merece tanto isso e você merece isso e muito mais só que você ainda não sabe sabe por quê porque você ainda tá numa nuvem muito escura de um monte de gente te pressionando um monte de gente te ligando te cobrando e você sem saber o que responder sem saber o que fazer e eu tenho certeza que se você ouviu o que eu tô te falando agora com esses dois ouvidos que Deus te deu e deixar essa mensagem crescer dar raiz dar fruto aí na sua cabeça nenhuma palavra volta vazia né a vida dos sonhos que você tanto quer ela tá literalmente ela é uma construção de um passo por dia de uma atitude por vez tem tem olha tem tempo pra tudo debaixo desse céu tá escrito em Eclesiastes 6 não sei se vocês já perceberam que eu tenho um versículo tatuado aqui tem tempo pra tudo tem tempo de chorar e tem tempo de rir se seu tempo de chorar tá agora eu espero de verdade que seu tempo de rir esteja começando hoje por causa dessa blusa amarela aqui não porque você está se comprometendo aqui comigo eu não tô vendo você aí na sua casa mas eu sei que você tá se comprometendo então assim um beijo pra vocês tudo de bom tchau 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 tchau